Gente, e olha, teve esse babado, né, do Thiago Leifert. Várias polêmicas atrasadas. De… quase… de semanas. Eu quero a câmera na minha cara aqui, ó. Pro mundo inteiro ver. Pra você ser levado nos braços do povo. Pra aqueles imigrantes todos que estavam ali levantarem você. Você deveria ter ido, Vini. Você perdeu essa oportunidade, até essa imagem. Que é tecido muito F, que eu não falo palavrão, você sabe. Eu vou tentar falar no seu tom pra ver se você entende. Já pensou em começar a falar palavrão? Talvez combina mais com você, povo. Por que, uai? Pensa comigo um negócio se você tiver inteligência. Quem tem diabetes foge do açúcar. Quem tem pressão alta foge do sal. Quem não suporta a lactose foge do leite. E por que uma pessoa que sofre racismo não pode fugir dessa doença? Porque eu não sei se você sabe, mas isso é doença, tá? É uma doença que quem sente sintoma é só nós. O causador mesmo passa ileso. Eu não sei que planeta que você vive, que você não considera que racismo é uma doença que ataca a nossa saúde mental. Ou então talvez você ache que nós não temos problema de saúde mental, não. Porque nós é forte, nós é guerreiro, nós é resistente. Como assim vai fugir do problema? Não, vai lá e encara o negócio do problema. É, tem que encarar. Levanta a cabeça. Esse espírito de guerreiro que nós... Pois é, tem que encarar mesmo, tem que aguentar. O pessoal acha que é tudo isso, né? Que, ah, trans não arruma emprego também e tem que encarar mesmo. Nossa... Tem, né? Porque nós quer não, tá, querido? Porque os disserviços que você e o povo que fala igual você faz, que faz a gente travar uma guerra sem fim, de uma luta que a gente não ganha nunca. E outra coisa, que tesão é esse que vocês têm de ver a gente lutando? Como é que é o nome desse fetiche? Pela sandáia que Dandara não tinha e corria descalço no meio do mato. Ai, porque ia ser uma cena foda de ver, que ia gostar de ver. Ai, nós tamo aqui pra fazer seus gostos, né? Então quer dizer que eu tenho que ir lá enfrentar um público racista jogando taca na minha cara? Porque o Tiago quer assistir eu lá, batendo palma com a câmera filmando em mim e meus olhos cheios d'água. Porque o tesão dele aumenta. Pau, decresce. Ah, não, ai. Pelas contadas que zumbi levam no longo só nessa semana e olha que ainda é terça-feira. Vocês têm que parar com essa mania de fazer a nossa primeira rodada de cinema de vocês. Porque esse filme não tem fim. Ganha roteirista, ganha figurante, cor adjuvante. Agora nós que temos papel principal não ganha nada, não. Ganha o que a mulher de saci levou até dar moita, né? Olha, e outra coisa que eu falo com você é bem sério, viu? Não é mais fácil, mais bonito, mais humano, mais viável, mais plausível você pegar esse espaço gigante que você tem. Que inclusive eu não sei que tamanho de espaço é esse. Não é mais fácil você pegar esse espaço, esse lugar de fala, de comunicação e incentivar o povo a não ser racista? Ao invés de incentivar o povo a enfrentar o racismo? Não é mais fácil você ensinar o cara que tá com revólver e não dar tiro? É, filha. Aí o Tiago Leif viu esse lacre, esse piso que ele levou muito bem pisado e falou Ai, vou chamar ela aqui pra gente debater. Mas... Quando chamou o que eu vi foi ele não deixando nem ela falar na live dele. Ele o tempo todo interrompendo, ele colocando a ideia dele acima de tudo, ele bateu o pé que tá certo e é isso, e acabou. Então, ficou meio, tipo... Não adiantou nada, né? Ele não cedeu. Eu não entendi o que ele... Ele tá dizendo que a premiação não é racista, não foi... Que ele deveria ir, que não é todo mundo que é racista, não sei o quê. Enfim, tem aí ele falando. O chamado que me chamaram e dizer que eu estou tentando ensinar um homem preto a fazer alguma coisa é um absurdo porque não aconteceu um caso de racismo ali naquela bola de ouro. Se você quiser, eu mostro pra você que você fala que é um ambiente hostil pra ele. Ambiente hostil é um estádio. A bola de ouro é dele. O teatro era inteiro dele. Sabe, eu faço questão de te mostrar como estava o entorno do teatro antes dele chegar. Agora, olha, olha, olha... Olha essas pessoas, cara. Isso é o teatro chatelê? Você acha que esse ambiente tá hostil? É, minha moça caiu. O público que tá também no estádio, né? Tá em todo quanto é lugar. Enfim, né? Tio pro Vini gritando Ballon d'Or, Vini, com o caminho do Vini. Thiago, eu não sei o que é pior. Se é você falar ou você se defender. Agora, eu posso dar um panorama rápido aqui? Rapidinho mesmo. Mas você acha que estava hostil o teatro pra ele? Você acha que isso aqui é um ambiente hostil pro Vinícius? Sabe por quê? A premiação ia ser aí, nesse ambiente, essas pessoas que estão aí torcendo por ele e eu estar lá dentro torcendo também? Sara, quando abriram, iam abrir o envelope e gritaram Vinícius dentro da cerimônia. O Vinícius é maior. porque você acha que isso é um privilégio de uma pessoa preta ter que lidar com um problema que não é nosso. Mas de novo, foi racismo então? Ele perdeu por racismo? Thiago, por favor, deixa eu falar um contexto inteiro sem você me interromper, por favor, porque acho que ia ficar mais fácil. O tempo todo ele ficava assim, interrompendo, ela queria concluir, queria falar a opinião, a posição dela ali pra explicar pra ele tudo. E ele, você acha que você fica falando em cima, não deixava ela concluir o raciocínio. E aí, então você chamou pra quê? Você chamou pra quê? mostrar que você tá certo, que você, a sua opinião é que tá certa, não deixar falar? Deixa eu falar. Já chamou então, ouça, né? Mas ele dá. É, ué. Ó, eu acredito que você não nasceu pra falar só de futebol. Você viveu no mundo, numa bolha, que você não fala só de futebol. Você trabalha com futebol, com esporte, com jornalismo. Mas você não precisa tentar só pra isso. Primeiro ponto, né? Eu acho que... Mas o caso aqui é futebol. Concordamos que é futebol. É futebol. Tá sendo sobre você. Você falou o que você pensa, você falou o que você acha, dentro daquilo que você estudou e se propôs. Só que pra viver uma vida, né, não precisa de estudo e de vivência. Então, por favor. Eu tô aqui ocultando, meu Deus. Se você se sentiu atacado e se sentiu injustiçado por opinião que você deu por tantas pessoas, eu acho justo você sentir essa revolta toda. Mas será que não ficaria também pleno e justo e digno você parar e pensar assim, olha, se muitas pessoas de um grupo se incomodou com a minha fala, deixa eu perguntar pra elas como elas se sentiram ao ouvir. Porque você se defender, Tiago, eu também me defenderia se eu tivesse me sentindo injustiçada. Mas eu tô aqui numa live com você às nove horas da manhã, em plena quinta-feira, usando o seu espaço, da sua casa, sobre um privilégio de poder adquirido, porque você me mandou um link, né, você me convidou pra sua live explicando o porquê que você queria conversar, já de uma situação que eu tinha dito, né, o que eu achava, te mandei por texto também o que eu achava, e em nenhum momento você perguntou, olha, Sara, como você, como pessoa preta, interpretou o que eu disse? Você nunca falou sobre mim ou sobre o meu grupo. Foi sobre, só um pouquinho, por favor, foi sobre você. Você disse que não é sobre futebol, você disse que não é sobre racismo, você disse sobre a sua opinião. Não, 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 peraí, eu tô dizendo que é só futebol. É sobre futebol, não é sobre racismo, que é a sua opinião. Isso, a bola de ouro é futebol. Só que do lado de cá, o apontamento é outro, e é um apontamento que a gente já faz há anos. Então eu acho que seria um pouco mais plausível você, no seu lugar de privilégio total, né, pelo menos pensar um pouquinho e perguntar pra nós, por que vocês estão achando que eu sou isso? Para cada pessoa de falar, como que isso soa pra gente, Tiago? Sara, por que as pessoas, se a gente concorda, se a gente concorda que a derrota do Vinícius não foi, eu e você, a gente tá concordando, que não foi um complô racista, que ele perdeu porque a bola de ouro é uma merda. A sua fala, Tiago, não cabe nem se fosse que o rapido. Mas é um fato, Sara. Sara, a gente não pode distorcer a realidade. Então, sobre fato, esses argumentos, o tal do Vini Júnior simplesmente não foi por lá porque já existe, né, um ambiente totalmente desfavorável pra ele quando ele tem uma partida de futebol no campo. Eu concordo. E aí o que que acontece? Eu concordo, mas a gente continua jogando. Pra vocês é muito natural achar que a gente é guerreiro, que a gente tem que suportar de peito aberto qualquer situação. Mas, Sara, a gente está concordando que não foi o que aconteceu, mas a gente está concordando que, Sara, não foi isso que aconteceu lá. Não é sobre o que você pensa, Tiago, é sobre o que as outras pessoas fazem. Não, 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 não. Se você sair do seu lugar só um pouquinho... Sara, é fato. Se você pensar, só um pouco. Pelo amor de Deus, 100 pessoas votaram. Elas existem. Elas têm arroba, elas têm nome. Estão todas aqui, ó. Elas existem e elas têm nome. Nós sabemos quem são algumas delas que votaram. A gente conhece todas elas. Elas têm arroba lá no Instagram. Vocês não falaram o nome delas nenhuma vez. São essas pessoas aqui. E eu não tenho interesse para o nome porque eu não estou falando de futebol, Tiago. Mas é justo dizer que essas pessoas aqui, o cara da Albânia que votou no rodo, ele é racista. O Vinícius perdeu por racismo. Se ele não perdeu e nós concordamos, nós dois, que não foi, que é uma votação absurda, que é futebol. Tá bom, vamos concordar um negócio pra ficar mais fácil de interpretação de todo mundo. Se ele não foi por isso e ele não perdeu por isso. Nós temos um problema que está dentro da sua cabeça e está se rengliciando a pensar de que uma pessoa como o Vinícius não quis estar num ambiente que ele não sentia seguro e ele tem o direito disso. Não é sobre você achar e ele deveria ter isso. Mas nós não sabemos. E eu também não tenho que julgar ele se ele foi ou não. Mas, Sara, mas ele não falou isso. Sara, você está dizendo que a gente não sabe o que ele sentiu. Ele não falou que ele não foi porque ele sentiu. Ô, Tiago. Ô, Tiago. Eu queria ver o restante. Ele falou ou não? Meu Deus, gente. Ficou muito... chato isso aqui. Ele não deixar ela falar direito, explicar. O tempo todo eu viro e mexo interrompendo. Meu Deus do céu. Aqui já tem os os bolsonaristas. Parei quando ela falou em meu grupo. O movimento separatista só atrapalha. Aqui está o... Tudo é racismo. Aqui já está os bolsonaristas. Movimento separatista. Eu acho que teve uma enxurrada de bolsominios aqui atacando. Ai, gente. Movimento separatista. O movimento negro. É isso que eles pensam. Na verdade, eles não pensam isso. Eles usam a desonestidade para falar isso. Eles são desonestos. eles sabem que não tem nada a ver. Mas eles são desonestos e falam isso. Sem noção total. Sem noção. Meu, hein? É isso que eu vou Obrigado.